A Parada Putaria Vai de lance de balão É o pique dos malvadão Flexiona Tchaca que os criatataratão Vai de lance de copão É o pique dos malvadão Flexiona Tchaca que os criatataratão Vai flexiona Tchaca que os criatataratão Vai flexiona na xota Pude o DJ DJ Flexiona a xota Flexiona na xota Pude o DJ DJ Flexiona a xota Flexiona Tchaca que os criatataratão Flexiona Tchaca que os criatataratão Flexiona Tchaca que os criatataratão A Parada Putaria Te namorar Me comprometer Isso não vai dar Mas se quiser fuder Eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você E tu grama Eu sinto muito Tu vai se fuder A Parada é Putaria Eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você E tu grama Eu sinto muito Tu vai se fuder A Parada é Putaria A Parada não quer Compromo e Samu É o pique dos malvadão Baile de favela gostoso E tá muito bom Vai de lance de balão É o pique dos malvadão Vai de lance de copão, é o pique do malgatão Vai flexionando a chota, budi, budi, jd Vai flexionando a chota, budi, budi, jd Vai flexionando a chota, budi, jd Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Fito gama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Fito gama, eu sinto muito, tu vai se fuder